A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Amém. 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 Eles vão dançar agora a terceira dança que é anglofônica. Há fé. Há fé. Nith 꾸ôtirar realmente. É repenseração. Há fé. Ì 생각을 desse tipo. Amém. Amém. Bi-tok musica. Amém. 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 Legal! O Tom Herfé, Jogumeral, você tem servido de transmissão com o Walt Raimax, de Curitiba, Paraná, se apresentando aqui na maior festa alemã da América do Sul. Agora teremos Chris Kellen, é uma dança do Norte da Alemanha bastante apreciada pelo público e temos dançando mais um Walt Raimax. O Tom Herfé. O Tom Herfé. O Tom Herfé. O Tom Herfé tem 50 mil anos de existência, fundado em 1964 e mantendo então costumes, músicas, trajes e danças da Alemanha, Áustria e Suíça. Agora em uma nossa categoria Master, volta com o Tampers e logo depois a categoria Curso. O Tom Herfé. 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 Amém. 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 Amém.